Tem gente que tem coragem de dizer que o Justin não queria vir pro Brasil porque o salário tava baixo. Tá de sacanagem, né? E no último domingo, o nosso grandissíssimo amigo Justin fez um show no Rock in Rio. Mas a central de fofó, Notícias da Turminha do Sulca, fez uma grande pesquisa de 20 mil. Dias de pesquisa vem te contar quais os verdadeiros motivos para o quase cancelamento deste show. Direto pras notícias. Muita gente no Twitter falou que ele não gosta do Brasil, que o salário tava baixo, que não ia comprar pastora de frango pra ele. Esse sim, realmente, um bom motivo pra não vir pra cá. Mas na realidade, o garoto Bieber quase cancelou o show por questões de saúde. E pra quem acha que isso só saiu na mídia pra ele não ser cancelado e tudo mais, e insiste nesse pretexto que ele não veio pra cá por causa do salário, vamos fazer um exercício de imaginação. O preço em média ali do ticket pra tu entrar no Rock in Rio é de 625 reais. E por dia, sim, são estimadas mais ou menos 100 mil pessoas na cidade do Rock. Então, de acordo com a matemática, são mais ou menos 62 milhões e 500 mil reais de receita por dia. Claro, tirando os patrocínios e parcerias e por aí, né? Não, não. E com tudo isso... E com o que tem lá?